Você já pensou em uma semana de aulas grátis, com o melhor conteúdo e com os melhores professores pra você detonar? É por isso que lançamos o Esquenta Enem 3ª edição. As aulas vão rolar do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto. E as inscrições começam agora, no link esquenta.todosemação.com.br Agora, Kennedy, quem são os participantes? Dá uma olhada aí no super time. Na biologia, claro, eu, Kennedy Ramos, do Bill Explica. Na física, Ives Urquiza, do Física Total. Redação, Pamela Brandão, do Gramática Zica. Na química, Paulo Valim, do Quimicação. Matemática, Rafael Procópio, do Matemática Rio. Criatividade, Murilo Gã. Coach, Felipe Lima. Ensino com música, Marcos Castro. E aí, vai ficar de fora? Se inscreve no link e vem estudar com a gente no Esquenta Enem. E aí, vai ficar de fora? E aí, vai ficar de fora?